Amor, medo, preocupação, alegria, são muitos os sentimentos que passam pela cabeça e pelo coração dos futuros papais e mamães, mas a preocupação com a chegada de um filho começa muito antes do nascimento e é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no Rede de Olhares. A importância do pré-natal, garantia de saúde para a mamãe e também para os bebês, é sobre esse tema que a gente fala hoje aqui no programa que está começando ao vivo nesse horário das seis e meia da tarde. Você que está aí em casa é nosso convidado para participar conosco do programa por meio das nossas redes sociais que a gente disponibiliza aí na sua tela, tem o Facebook, tem o Twitter e também tem o telefone 3218-2194. Aproveite os nossos especialistas que estão aqui no estúdio e vão poder aí solucionar muitas dúvidas, esclarecer vários assuntos dos futuros papais e também das mamães. Participe conosco. Hoje também é dia do quadro Armazém aqui no Rede de Olhares, né, Marcele? Tudo bem? Tudo bom, Vivi. Bom, hoje a gente vai receber o Rafa Schiller, que está lançando o clipe e o CD Bessa Memúcio e também a Gabriela Picâncio, que foi a primeira colocada no nono salão Campos 8 e segundo prêmio Corale. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho com eles, tá, Vivi? Ok, obrigada, Marcele. No nosso palco do Rede de Olhares, Marco Gotinari, também lançando CD. Tudo bem, Marco? Tudo bom, tudo maravilha. Obrigado pelo convite. Lançamento amanhã, né, lá no Sesc, todos convidados, para conhecer um pouquinho mais do trabalho do Gotinari. Bacana, e ao longo do programa a gente vai poder te ouvir aí mais um pouco. Muito obrigada, Marco. Aqui conosco no estúdio, especialistas, pessoal representando Caxias do Sul, Bento Gonçalves e também Farroupilha, hoje no programa aí, através das secretarias, gestantes, né, também, um papai também aqui presente hoje no estúdio e a gente vai bater um papo bem bacana nos próximos 50 minutos. Vou começar falando então com a doutora Rosângela. Eu gostaria de saber, Rosângela, de uma forma bem didática, o que que é o pré-natal? Boa tarde a todos, é um prazer, muito obrigado pelo convite. Bem, o pré-natal, ele é um momento muito importante da vida da mulher, porque essa sequência de consultas, o pré-natal significa uma sequência de consultas nas quais a gente vai acompanhar o desenvolvimento do bebê e o cuidado da saúde da mãe. Ele se constitui, a gente considera o pré-natal em duas fases, a primeira metade da gestação, que é mais ou menos até 20 semanas, e a segunda metade da gestação até o termo. Em cada momento, a gente constitui consultas, avaliações dessa mãe, um conjunto de exames, para que a mãe e o bebê fiquem bem até o nascimento. Doutor Tiago, representando a Secretaria de Saúde de Farroupilha, quantas consultas são recomendadas nesse período, principalmente quando a gente fala em rede pública? Boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo em casa. Bem, quando a gente fala em rede pública, o mínimo preconizado hoje pelo Ministério da Saúde são seis consultas. Então, a gestante, assim que ela tem certeza da gestação, sabendo que o melhor ainda é procurar o ginecologista antes de estar grávida, para fazer os exames pré-concepcionais, usar algumas medicações, como, por exemplo, o ácido fólico, que hoje é preconizado usar três meses antes de estar gestante, com o intuito de diminuir significativamente as malformações no feto. Então, seria antes da gestação. Bom, 90% das pessoas hoje, elas não estão ainda preparadas para fazer essa leitura e fazer o pré-natal antes da gestação. Então, elas já chegam gestantes para a gente, né? A Rosângela está aqui, sabe muito bem disso, 90% chegam. E, a partir daí, a gente vai fazer as medidas assistenciais necessárias, né? Durante, como a Rosângela explicou, durante essas consultas, para que a gente dê segurança e saúde ao binômio materno-fetal, né? E, como estamos aqui falando em saúde pública, que foi a primeira pergunta, são seis consultas mínimas, mínimas de seis consultas. Todas elas gratuitas, oferecidas nas unidades básicas de saúde, Tiago, é isso? Sem dúvida nenhuma. Hoje, todos os municípios, né? Eles têm a obrigação de fornecer essas medidas assistenciais de forma gratuita nos postos de saúde, nas unidades básicas, né? Para que, posteriormente, essa paciente seja encaminhada a uma maternidade, a um setor terciário, né? Para que, aí sim, possa vir a ter o parto normal ou cesariana, de acordo com a medida cabível. Ok. Vamos ouvir, então, as mamães que estão aqui. Com licença, eu vou pegar o microfone. Deixa eu ouvir essa mamãe aqui, teu nome. Boa noite. Meu nome é Andréia. Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Você é gestante, né? Gestante. Quantos meses? Seis meses. Seis meses. Isso. O teu primeiro filho? Primeiro filho. Primeiro filho. O que que vem por aí? O Bernardo. O Bernardo. Isso. E aí, Andréia, como é que está sendo esse pré-natal para você? Você tem feito todas as consultas? Qual foi a primeira? Você já procurou o médico já de cara quando viu que estava grávida? Na verdade, eu procurei antes. Realmente, eu comecei a me preparar meses antes. Na verdade, há quatro anos eu já estava me preparando. E está sendo ótimo. Eu estou fazendo meu pré-natal direitinho, todos os meses. Participei do grupo de gestantes, do Fátima. Está sendo muito bom. Está tudo ok com o Bernardo? Tudo ok com ele e comigo também. Uma gravidez super tranquila. Espero que continue assim. Isso aí. Que bom. Estou bem satisfeita. Legal. Vamos ouvir, então, a... É a nutricionista, né? O teu nome? Meu nome é Elaine. Tudo bem, Elaine. Boa tarde a todos. Tudo bem. Conta um pouquinho para a gente, então, desse grupo de gestantes do Fátima aqui de Caxias, né? Isso. Nós temos um grupo de gestantes que já atendeu mais ou menos 600 casais ao longo dos anos, né? A gente faz esse grupo três vezes por ano, né? E convida, então, as gestantes e os papais, né? Onde a gente tem quatro noites, onde a gente tem vários profissionais. A gente começa com ginecologista, pediatra, psicólogo, nutricionista. A terapeuta ocupacional e enfermeira, né? Todos os profissionais na tentativa, assim, de sanar algumas dúvidas, ajudar a diminuir a ansiedade. E tem sido, assim, bem bom. O pessoal participa bastante. A gente tem tido bastante retorno. E na nutrição, qual é a maior dúvida? A gente ouvia muito falar que mãe tinha que comer por dois, né? Uma vez, a gestante. É verdade isso? Não, não é verdade. É quebrar alguns tabus, né? De comer por dois. A amamentação também é muito... A gente conversa bastante sobre amamentação, né? Na verdade, assim, ensinar a mãe a se alimentar corretamente, né? Que ela não precisa comer por dois, mas ela precisa ingerir nutrientes que façam com que ela tenha uma gestação saudável. E que o bebê também fique bem. Então, uma alimentação correta, ela é baseada em frutas, verduras... Isso, frutas, verduras, né? A gente indica também carboidratos de baixo índice glicêmico. Tentar, assim, fazer uma alimentação saudável para que a mãe fique bem e a criança também, né? Particularidades, aí a gente vê separado, né? Casos de mães que têm alguma patologia, né? Depois eu tenho uma pergunta para ti no segundo bloco, mas eu vou deixar para depois. Muito obrigada. Obrigada por enquanto. Doutora Mayra, tudo bem? Tudo bem. Essa questão do pré-natal também ajuda a estimular o vínculo entre essa família e esse bebê que está chegando? Antes de mais nada, obrigada pelo convite para mais uma participação. Esse assunto, assim, é um assunto que me envolve bastante, até porque, como eu trabalho muito nessa área, tanto na minha vida, na parte privada, como a nível do hospital geral. Então, o pré-natal é um momento de extrema importância e eu costumo dizer que é uma família toda. É o casal que está grávida e, assim, trabalhar essa família, trabalhar esse casal é extremamente importante. A par do lado, assim, bem objetivo, que é o acompanhamento da gestação, é muito importante porque, nesse momento, já se começa a criar o vínculo com aquele bebê. Então, assim, o saber conduzir de uma forma adequada, o visualizar situações, principalmente intercorrências que, infelizmente, ocorrem com certa frequência, muitas vezes dificultam a formação de vínculo com essa criança. Então, assim, o acompanhar, fazer o pré-natal de uma forma adequada, dando uma assistência integral. Inclusive, o pediatra é uma pessoa que, normalmente, entre sexto e sétimo mês, ela já começa a ter um contato. Essa visita pré-natal é extremamente importante. É isso que eu ia lhe perguntar. É importante. Tanto na rede privada como pública, doutora, acontece também? Na rede pública, não tanto. Mas, certamente, seria um momento bastante importante a participação no pediatra, no sentido, assim, de acompanhar aquela gestação, estapar de alguma situação de risco, alguma complicação possível que possa apresentar esse bebê. E, inclusive, assim, trabalhar muito a participação do pai. O pai, como eu trabalho na área pediátrica já há mais de 30 anos, o pai, ele teve uma evolução muito importante ao longo de todo esse tempo. E ele passou, assim, a participar de uma forma extremamente efetiva. Tanto que nós costumamos dizer que os pais ficam grávidos também. A participação, a presença no pré-natal, a presença no momento do parto que é estimulado. E isso, tanto na rede privada como na rede pública. Nós trabalhamos a nível de hospital geral, a gente trabalha com o parto humanizado. Então, realmente, assim, houve uma mudança para melhor, principalmente, assim, na última década. A doutora Mária sempre destaca a importância do pai, né? Até na amamentação também. Já que a gente tem um papai aqui presente, é para ele que eu vou conversar agora. Tudo bom, teu nome? Tudo bem, é Roberto. Roberto, você está grávido também? Também. É o primeiro filho? É o primeiro. O que que vem por aí? Ainda não sabemos. É um presente ainda, vamos saber no Natal. Deixa eu fazer um teste contigo. De quantas semanas está a tua esposa? 20, 18. 18, ó. Não, mas ele já sabe que por semanas é um pai que está ligado. Como é que está sendo para ti? Está acompanhando as consultas da tua esposa? Acompanhando a consulta, a barriga crescendo aos poucos, a gente vai notando todo dia uma diferença. Já conversa com a barriga? Com certeza. E música também. Música também? Isso. Você coloca música ou toca? Canto, toco, às vezes colocam alguma música. Está sendo bem emocionante. Tem alguma dúvida para os nossos especialistas? Temos várias, mas as perguntas agora não estão vindo ainda. Daqui a pouquinho. Vamos ouvir a tua esposa, então? Obrigada, Roberto. Teu nome? Liliane. Tudo bom, Liliane? Tudo bem. E aí, como é que está sendo para ti esse pré-natal? Está sendo, assim, bem proveitoso. Estou bem feliz. Estou participando também do curso de gestantes no IPAM. Meu esposo está participando junto. E é uma oportunidade, assim, única porque a gente tem realmente tirado dúvidas bem importantes com os especialistas. Porque, às vezes, a gente fica naquela de opinião, de pedir opinião. Então, assim, ali é especialista, é nutricionista. Ontem teve fisioterapeuta. Então, está sendo... É semanal o curso de vocês? Semanal. Por quantos meses? São quatro encontros. Quatro encontros. Bem proveitosos, sim. Bem importante. Mãe de primeira viagem, houve muita coisa? Muita coisa. Não dá para dar ouvidos para tudo. Tem que selecionar, pedir para o profissional especializado, ginecologista. Houve alguns absurdos também? Também. E daí, o que você está tentando fazer? Filtrar um pouco? A gente tem que filtrar, sim. Porque, senão, a gente fica apavorado, com medo, né? Com algumas observações, algumas coisas, crendices, enfim. A gente tem que filtrar. Tá bom. Alguma pergunta para os nossos especialistas, Liliane? Eu tenho, assim, doutora Mayra, bastante dúvida em relação a bercinho, qual a melhor, a escolha do melhor berço, a questão do deitar, do dormir, para a prevenção da morte súbita. Fico com bastante receio a questão de deitar de barriga para cima, por causa dos refluxos. Ok. Obrigada, Liliane. Em relação ao sono do bebê, vamos ampliar um pouquinho. Tu falaste em relação ao melhor berço. Eu costumo colocar da seguinte maneira. É muito importante que o bebê, no momento em que ele chega em casa, que ele já tenha a sua individualidade, ou seja, que ele durma no seu berço, junto dos pais. Normalmente, nas primeiras semanas, os pais se sentem um pouco inseguros em relação a deixar o bebê em quartos separados. Mas, normalmente, assim, nas primeiras semanas, o bebê permanece num berço junto dos pais. Existe uma tendência, aquilo que a gente chama de coleito, ou seja, ah, o bebê, principalmente nos meses de inverno, o bebê vai sentir frio, vamos deixar o bebê no meio do casal. Certamente, isso é uma medida, sim, eu considero uma medida de risco. Até pelo risco de, eventualmente, um acidente, uma sufocação do bebê. Mas o ideal é assim, o bebê dormir no seu berço, passadas as primeiras semanas, no momento em que os pais se sintam tranquilos, esse bebê passar para o seu quarto. E quanto mais cedo esse bebê estiver no seu quarto, no seu espaço, certamente isso é mais tranquilo. Isso vai depender muito de como esses pais se sentem em relação a deixar essa criança junto deles ou passar para outro quarto. Mas, na prática, assim, quanto mais tempo se prolongar essa passagem, mais dificuldade se vai ter. Doutora Mayra, e daí eles vão gostando, né, de ficar no quarto dos pais, na cama também. É melhor de lado ou de barriguinha para cima o bebê? O que a sociedade brasileira de pediatria recomenda? Que o bebê durma de barriguinha para cima. Tu falaste em relação à morte súbita. Até hoje, assim, não se tem um exato conhecimento do que acarreta. Nós sabemos que existem alguns fatores associados, posição do berço, o bebê que recebe, não recebe aleitamento artificial. Enfim, algumas situações são apontadas que poderiam ter alguma correlação. Na prática, o que se recomenda o bebê sempre de barriguinha para cima. Pode ser levar discretamente a cabeceira da cama, mas barriguinha para cima. Obrigada, doutora Mayra, por enquanto. Eu quero conversar com as representantes da Secretaria de Saúde de Bento Gonçalves. Karina, tudo bem? Tudo bem, Viviane. Conta um pouco para a gente como é que é o trabalho que vocês fazem lá em Bento. Pois é. Bento Gonçalves é um município de 112 mil habitantes, né? Não é um a Caxias, mas é o maior município da nossa região de saúde, entre os 22 municípios que compõem essa região. Então, a gente tem uma estrutura bastante... Tem muitos desafios, né? E tem uma estrutura que tenta dar conta desses desafios. Então, temos 22 unidades de saúde, uma unidade materno-infantil, que é um diferencial, assim, no atendimento das gestantes, porque é muito recente o financiamento para esse tipo de unidade, em maior escala, assim, com o custeio do Ministério. O município custeia a unidade materno-infantil desde 2001, e essa unidade materno-infantil, ela se destina a atender gestantes de alto risco. Então, as gestantes diabéticas, hipertensas, a Débora está aqui do meu lado, ela é a coordenadora dessa unidade, pode falar melhor, são atendidas lá. O restante do pré-natal é feito nas unidades básicas de saúde, nas equipes de saúde de família, e lá as mulheres têm a assistência em algumas unidades por ginecobstetra, outras por médico da família, que é o que preconiza o Ministério da Saúde, e até também por enfermeiro. O pré-natal também pode ser conduzido, o pré-natal de baixo risco, né? Segundo o Ministério da Saúde pelo enfermeiro. A maioria é médicos, na nossa situação atual, né? Que conduzem o pré-natal. E existe essa separação do baixo risco e do alto risco, e tem características e um nível de assistência, né? Para cada... Vamos falar do alto risco também, né? Que é algo que a gente gosta muito de evitar, mas muitas vezes acontece. Seu nome? Débora. Tudo bem, Débora? Tudo bem, boa noite. Então, você trabalha nessa unidade voltada às gestantes aí com alto risco. Você é coordenadora, né? Sou coordenadora do Centro de Referência Materno-Infantil de Bento Gonçalves. Nós atendemos gestantes de alto risco. Possuímos 27 critérios obstétricos, que foram elaborados de acordo com o Manual Técnico de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde. Entre esses critérios, quais são os principais, assim, que você destaca? Nós recebemos muitas pacientes por diabetes gestacional. Nós recebemos também pacientes por doenças psiquiátricas que necessitam de acompanhamento. Na verdade, esse é o nosso maior... A maior demanda. A maior demanda. A maior demanda são pacientes que necessitam do acompanhamento com o psiquiatra. Daqui a pouco eu vou querer saber mais um pouquinho sobre esse trabalho de vocês, mas agora é hora do quadro Armazém. Tem mais um papai aqui no estúdio, tinha me esquecido, o Rafa Schiller também é papai, né, Rafa? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Vamos falar um pouquinho do teu trabalho novo, né? Vamos lá. Isso, então agora o papo vai ser sobre música. Vamos sair da paternidade para falar sobre música. Bom, uma das canções mais populares do século XX ganhou uma versão diferente nas mãos e da voz do guitarrista Rafa Schiller e os Mostadas. E hoje ele veio aqui conversar com a gente para falar sobre o lançamento do clipe. Rafa, seja bem-vindo, então. Tá, obrigado. Prazer. Bom, a pergunta, que ela é meio óbvia, mas eu vou ter que fazer, tá? Tu és um cara que trabalha muito com a vertente do rock e aí tu escolheste o Bessa Memútil. Por que essa escolha? Pois é, engraçado, todo mundo faz a mesma pergunta sempre, né? E a escolha de Bessa Memútil, eu sempre ouvia essas músicas quando era pirralho em casa. A mãe sempre, o pai sempre ouvia um Bessa Memútil. A música mexicana, as big bands, as orquestras, Cole Porter, Gershyn, Frank Sinatra, Tony Bennett, Elvis Presley, né? Entrou lá do roqueiro. Eu já estou com 43 anos de idade e uns anos atrás começou a voltar todo esse repertório na cabeça, né? E uma tarde em Porto Alegre, eu estava caminhando e me veio a música Bessa Memútil. Grava, 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 porque eu vinha tocando ela num show que eu estava apresentando para o pessoal da terceira idade, da maturidade ativa, enfim, né? E eu digo, não, Bessa Memútil não, né? Fiz a mesma pergunta, né? É uma das músicas mais regravadas, não faz sentido, né? Eu não vou gravar. E continuei indo, né? Passaram-se mais uma semana, duas e aquela voz interior incomodando. Então eu vou gravar, né? O que eu fiz? Eu procurei um produtor muito legal que me conhece tocando guitarra, que é o Vini Tonelo, e que é o produtor do disco dos Mostardas. Falei para ele a ideia, só que eu quero gravar de um jeito mais roqueiro, com uma big band. A gente gravou com 21 sopros, né? E quero fugir do viés, porque eu fiz uma pesquisa na época, a Bessa Memútil, é uma música melancólica, né? Pela própria letra, e no refrão, ela tem essa coisa mais melancólica ainda. E a gente foi por um caminho completamente diferente, assim, buscando essa minha influência do rock. Então ficou uma coisa bem gritada, assim, né? Bessa Memútil. Acho que a gente conseguiu um caminho nosso, né? E que acabou entrando dentro do disco dos Mostardas, e eu estou muito satisfeito com o resultado, né? Então, na verdade, a resposta é muito simples, né? Intuição. Mais nada, né? Mas essa é uma das únicas músicas que daí não é instrumental, porque o restante do CD tem mais uma outra música que não é instrumental, e o restante tem uma pegada mais instrumental, né, Rafa? É, eu acabei regravando também Kissas, e com essa mesma... tomando esse mesmo caminho, né? Com uma big band. E o resto do CD são músicas instrumentais de guitarra, né? São composições minhas. E está muito legal, assim, o CD tem uma... O conceito do CD é bem... Anos 70, assim, bem setentista. Se tu pegares... E tu fores ouvir o CD, né? E tu pegar as músicas dos vinis da década de 70, tu vai ver que está muito próximo daquela época, né? Que se diferencia do que está sendo feito hoje, que são as mixagens super abertas, assim, né? A gente buscou uma coisa muito fechada, né? Os sopros têm uma coisa muito legal. Todas as músicas têm sopros, e a gente buscou uma referência também de infância, de novo, que foi no desenho dos Flintstones, né? Então, se tu pegas o primeiro CD dos Flintstones, as trilhas sonoras, os sopros, e tu coloca o nosso CD junto, né? Tu ouve o som, é praticamente... É muito parecido, né? Muito legal. Então, ficou assim essa... E, bom, o clipe vocês também fizeram, né? Além do disco, tem o clipe que vai ser lançado. Como é que foi a produção desse clipe? Quando é que vocês fizeram isso? Já faz uns meses. Eu procurei o Lissandro, da Espaguete Filmes, né? Contei toda essa história pra ele, né? Essa história da intuição que vinha acontecendo. O Lissandro abraçou a ideia, achou maravilhosa a ideia, e entrou completamente dentro do conceito do disco, da... Na verdade, a gente amadureceu junto com o caminho que o videoclipe ia tomar, né? Mas, num determinado momento, pela confiança que eu tenho no trabalho da Espaguete, no Lissandro e toda a equipe deles ali, né? Eles são maravilhosos, né? Eles já têm anos aí no mercado e são muito perfeccionistas e muito bons no que eles fazem. Com certeza. E o resultado tá sensacional, assim. Ah, não. E quem quiser, então, conferir esse resultado, vamos convidar o pessoal, então, pra esse evento. Quando é que vai ser? Então, a gente vai fazer o lançamento do disco e do videoclipe numa mesma noite, que vai ser no dia 4 de dezembro, no Teatro Professor Valentim Lazzarotto, às 20h30. E vai ser maravilhoso. Quem for no show ali vai adorar rever os mostardas. Ah, não. Show de bola. Vocês vão repetir o show de 97, que fez muito sucesso, né? Foi muito legal. Então, tá certo. Fica aí o convite. A entrada é franca no dia 4 de dezembro, tá certo? Obrigada, Rafa. Contigo, Vi. Obrigada, Marcele. Quem tá lançando o CD também é o Marco Gottinari. Tudo uma canção. Tudo bem, Marco? Bem-vindo novamente ao Rede de Olhares. Fala um pouquinho do teu espetáculo, do teu CD, né? E do espetáculo também. Amanhã, dia 19, lá no Sesc, às 20h30, né? Eu vou estar lançando... Bem pertinho do microfone, Marco. Vou estar lançando em Caxias o disco Tudo uma Canção, que é uma música voltada, assim, pro nosso eu interior, assim, que abre uns caminhos que, às vezes, estão fechados porque a gente não se permite, né? A abri-los. E, então, é um convite pra quem quer conhecer a música independente. E a gente não pode ter medo da música independente, porque a música independente, ela fala muito mais, sabe? Dessa música que a gente tem ouvido muito na mídia, né? Que fala muito pouco. Então, é música mais pra dançar, pra fazer festa. Então, a gente tem que ouvir uma música mais voltada pro coração. Então, eu convido aquelas pessoas que gostam de ouvir uma música voltada pro coração e pros bebês, porque eu tenho muitas músicas que embalaram bebês nos seus ventres, né? Então, é... Gostaria muito de convidar as pessoas pra esse dia pra gente fazer essa viagem junto, musical. Que bom, Marco. A gente vai ouvir um pouco do teu trabalho. O que é que você vai tocar pra gente agora? Eu vou tocar uma música pros meus filhos. Eu fiz uma música chamada Fadas, Gnomos e Outros Seres, porque a criança tem esse mundo de fantasia, né? Muito, assim. E meus filhos cresceram ouvindo histórias do pai, né? Uma menina de pele macia Longos cabelos, estrelas nos olhos Fica mais linda, sorriso no rosto Um beijo que desce mudaria o mundo E brincava com as fadas E voava entre os anjos Canta o menino Corre os campos Tudo é encanto Tudo é encanto Tudo divino E nos seus sonhos Dançam duendes Gnomos E brincava Com as fadas Com as fadas E voava Entre os anjos Quando embarco nos meus sonhos Há lugares impossíveis Atravesso o oceano Escrio asas Vou longe Se o amor é imprevisível Se a distância está marcada Mudo o curso da jornada Sigo rios e caminhos Vem que eu preciso acordar agora Pra ficar contigo Vem que eu preciso acordar Hoje falando sobre a importância dos exames No período pré-natal Pra garantir a saúde Tanto da mamãe Quanto do bebê que está para nascer também A gente recebe aqui Uma dupla muito bacana Vou pedir pra Sheila levantar A Sheila que é prof de yoga E com uma especialidade aí Para as gestantes Né Sheila Tudo bem? Tudo bem Obrigada pela oportunidade Boa noite A gente que agradece Sheila O que que o yoga tem a oferecer De benefício Para as gestantes? Bom O yoga tem inúmeros benefícios Principalmente na parte emocional O yoga trabalha o corpo Suavemente Sem impacto E isso para a gestante É muito bom Toda a prática de respiração Associada ao movimento Ela vai atuar diretamente Na diminuição da ansiedade De algum distúrbio hormonal Que a gestante Porventura vem a ter E acaba Oscilando um pouquinho O humor Normalmente Como a gestante Está modificando O corpo A estrutura do corpo Acaba sentindo dores Nas costas Pressionando Músculos das costas Os músculos da respiração E os asanas As posições do yoga Vão atuar Sobre o corpo Alongando Fortalecendo Aliviando Essas tensões Atenuando Essas dores E de repente Até Prevenindo Dores Os exercícios De relaxamento Vão ajudar A gestante Ficar mais tranquila E tudo isso Vai passar Para o bebê Até ajudando O possível parto natural De repente Que a gestante Possa ter Também A questão de Fortalecimento De toda a estrutura Pélvica Vai preparar A gestante Para o parto Normal E também Dar uma estrutura Para voltar rapidamente Depois do parto A recuperação também Então Sheila Vou pedir Para vocês Demonstrarem Brevemente Então assim Alguns movimentos Junto com a tua aluna Como é que é o nome dela? É a Cristiane Depois eu quero falar Com a Cris Marco Você teria a delicadeza De fazer uma trilha sonora Ao vivo Para essas duas mulheres Aqui? Pode ser? Esse momento merece Um progresso Então tá E a gente vai ficar Só olhando Depois eu quero saber Com a Cris Como é que é Cuide bem De quem vem Deixe ser O que será Se você também Se cuidar Verá Que a vida Lhe fará Feliz Cuide bem Cuide bem De quem vem Cuide bem De alguém E verá E verá Que o mundo é seu E assim será Com o bem Que o mundo é seu Que o mundo é seu Deixe ser O que será Se você também Se cuidar Se cuidar Verá Que a vida Lhe fará Feliz Ah Muito bem Vamos pedir Vamos pedir uma Salva de palmas Para a Cris Para a Sheila Marco Nossa Que trilha sonora Bacana Puxa Fechou todas Já nasceu Já nasceu outra música Não é só bebês Que nascem Nascem músicas Nascem músicas Também Cris E aí Conta pra gente Como é que é esse processo Assim de estar trabalhando Com yoga Durante a gestação Está sendo muito Muito proveitoso As aulas da Prof. Sheila Me ajudam a respirar Sentir o momento Sentir o bebezinho Que está aqui Passando tranquilidade Para ele Melhorando a elasticidade E a concentração Quantos meses Você está Quantas semanas Cinco meses Está fechando 21 semanas agora Nossa Está super bem Super elástica Então isso está Trazendo vários benefícios Para você Sim Eu já fazia balê Clássico antes E agora eu migrei Para o yoga Por achar que ele é Um exercício Mais tranquilo Está me ajudando bastante E eu acho que dá Uma paz de espírito Muito grande também Isso é importante Com certeza É o momento Que a gente se concentra Na prática E vai dando uma paz A gente se acalma Esquece todo mundo Lá fora O que está vindo aí? Está vindo um menininho Um menino Como é que é o nome dele? Joaquim Joaquim Tá bom Bem-vindo Joaquim também Cris e Sheila Podem voltar para os lugares De vocês Muito obrigada Obrigada mesmo Daqui a pouco Eu vou querer ouvir vocês Mais um pouquinho Hora de armazém Novamente né Marcele? Pois é Em dupla hoje né? Hoje vamos fazer Mais um armazém Vivi Bom só corrigindo Uma informação de antes Que a gente comentou Que o show do Rafa A entrada era franca Na verdade não O show e o lançamento Do clipe Eles custam 30 reais A entrada inteira E meia E 15 reais Meia entrada E vão estar disponíveis A partir de segunda-feira Tá Bom A partir dessa semana Você vai poder conferir Também no Centro de Cultura Ordovaz Na sala de exposições Os trabalhos selecionados E premiados Do nono salão Campos 8 Em segundo prêmio Coralho E para falar um pouquinho Sobre isso A gente trouxe A primeira colocada Que é a Gabriela Picancio Aluna do curso De Artes Visuais da CUCS Seja bem-vinda Gabi Então tá Boa tarde É um prazer enorme Estar aqui para poder Falar um pouco de arte Ah bacana então Bom Entre os trabalhos A gente viu que teve Diversas linguagens Que foram utilizadas né Tu escolheste usar fotografia Por que dessa escolha? Então O lado bom do nosso curso É que Durante todo o percurso Nós Entramos em contato Com diversas linguagens Então nós temos Aulas de pintura Escultura Fotografia Gravura E nós temos a possibilidade De encontrar uma dessas linguagens Que consigam suportar O nosso trabalho E explicar ele E apresentar ele De uma forma melhor Eu estou quase concluindo o curso Falta um ano Se tudo der certo E a fotografia surgiu No meio desse caminho Para explicar O meu trabalho Para ser o suporte Para apresentar ele Esse contato Entre artista e público Bacana A gente está vendo Algumas das imagens na tela Queria que tu contasse Um pouquinho Sobre o teu trabalho Sobre a tua obra Quando me reconheço Qual foi a inspiração Para isso? Então Eu costumo dizer Que a fotografia surge Numa última etapa Do meu trabalho Hoje Quando a gente fala De arte contemporânea Que a nossa É a grande parcela Da produção mundial Da arte Que sustenta Que faz o sistema Da arte Andar Nós falamos De trabalhos Que tem uma pesquisa E um conceito enorme Por trás Então a última A primeira coisa Que a pessoa tem contato É com o suporte Com a linguagem Então é o quadro É a fotografia E a escultura Mas atrás disso Tem uma pesquisa Imensa Eu tenho um contato Enorme com a antropologia É um dos meus interesses Então eu realizo Diversas viagens E nessas viagens Eu entrei em contato Com pessoas De diferentes culturas E de diferentes credos E diferentes motivações E dentro disso Eu realizo conversas E contato E eu tento O máximo Através da fotografia Extrair o que essa pessoa Me passou Uma coisa que eu destaco E que sempre acaba Aparecendo no meu trabalho São os traços Os traços expressivos Dessas pessoas Porque eu acredito Que a pele O olhar O sorriso Ou qualquer que seja A expressão Fala muito Da história dessa pessoa A gente brinca Que a tela Ou a fotografia Ou a escultura Ela é como a pele Que ela transparece Tudo o que tem por trás Que seria Ou a pesquisa Ou esse interior da pessoa E a fotografia Então surgiu Nesse último momento Porque eu acredito A gente trabalha Que a fotografia É um clique É um momento Que tu captura a realidade É uma realidade Que nunca mais vai existir E tu conseguiu Capturar Tu conseguiu congelar Aquela realidade E eu acho que a melhor forma De se mostrar Com quem tu entrou em contato É essa captura especial E momentânea E a escolha Pelo preto e branco Teve algum motivo? Sim O preto e branco Eu costumo dizer Claro que tudo É uma pesquisa A gente deve experimentar Sempre tudo Dentro da fotografia Os diferentes caminhos Mas o preto e branco Sempre Eu sempre caí no preto e branco Claro tem um trajeto Espero muito grande Pela frente Mas por enquanto Eu posso dizer isso Eu acredito que o preto A cor A cor às vezes Ela chama Mais do que talvez O elemento Que esteja sendo retratado O preto e branco Ele anula um pouco isso E eu acredito que Fecha na expressão Ele congela Aquele momento Ele dá uma atenção maior Ao que está sendo retratado Enquanto a cor Talvez ambiente melhor Mas enfim O preto e branco É a minha escolha Ah não Perfeito Bom então Quem quiser conferir O trabalho da Gabriela A exposição fica até o dia 28 de novembro Então está certo Vive contigo Ok Muito obrigada Marcele Parabéns Gabriela O teu trabalho está muito bacana Mesmo Aí fica a dica Para o pessoal também Poder conferir essa exposição Lá no Campus 8 Muito obrigada Bom Quem quiser participar Do nosso programa Ao vivo Mandar sua pergunta Aqui para os nossos especialistas Esclarecer dúvidas Está na tela Os nossos canais de interatividade Tem Twitter Tem o Face Também tem o telefone 3218-2194 Para a gente retomar O nosso assunto aqui Sobre o pré-natal A nossa equipe de reportagem Foi acompanhar Um grupo de gestantes De um trabalho muito bacana Que acontece aqui em Caxias do Sul No bairro Vila Lobos Onde tem mães já De segunda viagem Que estão retornando Segunda, terceira viagem Estão retornando ao grupo De gestantes Para poder contar E compartilhar Experiências Com as futuras mamães Olha só A cada segundo Três bebês nascem no mundo Segundo a Organização das Nações Unidas São 180 crianças Que ganham a vida por minuto Só no Brasil Ocorrem 320 nascimentos por hora Mas essa É apenas uma das etapas É apenas uma das etapas Da maternidade Antes dela As mães passam por nove meses Em que driblam medos E procuram as respostas Para muitas Mas muitas dúvidas Como seria meu parto? Nossa, eu pensei que ia doer Doer bastante Coisa Não sabia se na energia Estava vindo Se não estava Para superar Tamanha ansiedade Rafael contou com a ajuda De muitas pessoas Exemplos que incorporou A sua rotina Depois de mamar Trocar a fralda E brincar Rafael e Sofia Têm um compromisso O de ajudar Futuras mães do bairro Todas as terças-feiras Rafael divide experiência Com o grupo de gestantes Da unidade básica de saúde Do bairro Vila Lobos Em Caxias do Sul Mesmo o BS Em que fez o pré-natal Um serviço gratuito Oferecido pelo SUS O pré-natal Ele funciona Como um atendimento Para a gestante E para a mãe E acaba atingindo Parte da família também É preenchido Toda a carteira De gestante E solicitado Todos os exames De rotinas Esse pré-natal Tem acompanhamento médico No início é mensal Depois quinzenal E uma vez por semana No final da gestação É feito os grupos Como a demanda De gestantes É muito grande No bairro Nós estamos fazendo Grupos toda semana Então toda terça-feira Tem mais ou menos Uma 5 ou 6 gestantes Para serem atendidas aqui Eu não sabia nem como Trocar uma fralda direito Aí elas me ensinaram O banho Como é que pegava o nenê Na amamentação E coisa Foi simples Mas já me adiantou bastante Atividades que dificilmente Jovens entre 13 e 18 anos Estão acostumadas Mas a realidade Desse grupo aqui É diferente Jaqueline Por exemplo Tem 15 anos E iniciou o pré-natal Tardil Aos 6 meses Por medo De revelar a gravidez Porque eu não tinha coragem De cantar para minha mãe Daí eu contei Eu já estava com 5 Daí ela comprou o teste Daí eu vim Comecei a fazer E é feito um trabalho Na escola É conversado Mas essa idade Assim nós temos Muitos casos De 14 anos De 15 anos 16 A maioria delas Tem pouca noção Do próprio corpo As mudanças Que estão acontecendo A gente pode orientar E dizer o porquê Que aquilo está acontecendo Como não estão respirando bem Alguma coisa assim Saber que elas E o bebê E elas têm responsabilidade Pelo bebê que está tendo Então não é só mais A vontade dela Em si são duas São dois seres humanos Que estão ali Trabalho bem bacana Esse dos grupos Rosângela Eu acho que vale reforçar O Tiago já Havia comentado também No primeiro bloco A importância Do pré-natal Ser feito O mais rápido possível No início da gestação Gostaria que você desse Uma dica aí Para as mamães Que estão nos ouvindo As futuras mamães As gestantes Mesmo adolescentes A importância De procurar um médico Muito bem Eu queria fazer Inclusive um apanhado Geral Porque hoje A gente está aqui Num lugar bonito Com vários profissionais Uma equipe multidisciplinar Mas no real A coisa não é Muito assim Que acontece E a gente Que trabalha No serviço público Vê exatamente isso Uma parcela muito grande Da sociedade Tendo uma gravidez Na adolescência Com medo de contar Para os pais Às vezes abandonadas Pelos namorados E isso acaba se tornando Uma gestação de risco Em Caxias do Sul Nascem aproximadamente 3 mil crianças Por ano Dessas mães Desses 3 mil gestações 10% são de risco Então o grande papel Das unidades básicas É captar gestante O mais precoce possível Antes do terceiro mês De gestação Por isso que Sempre que uma mulher Tiver um atraso menstrual A primeira coisa Que ela deve suspeitar É de uma gravidez E ela deve se reportar A uma unidade básica De saúde Lá a gente consegue Rapidamente fazer O teste rápido De gravidez Identificar a gestação E já organizar A vida dessa pessoa Dentro de uma unidade básica Eu também queria Sorientar Que tudo isso A gravidez O pré-natal São momentos fantásticos Na vida de uma mulher E de uma família Mas é uma tragédia familiar Quando uma mãe Ou quando um bebê morre Por problemas de saúde Na gravidez No parto No puerpério No Brasil A gente tem hoje Ainda em média 54 mortes maternas A cada 100 mil nascimentos Isso ainda é uma tragédia E a gente tem que prevenir isso Através das consultas E através dos exames A causa mais importante Ela estava falando Do pré-natal de alto risco Ainda hoje A causa mais importante É a hipertensão Na gestação E isso é uma medida De saúde Que a gente consegue Identificar com a consulta De rotina Com os exames de rotina Na gestação Então esse cuidado É fundamental Na vida de uma mulher grávida A gente não pode achar Que é tudo lindo Tudo bonito Tem uma questão de saúde E eu quero aqui Frisar bem A parte técnica Tudo isso é importante Mas a parte técnica O cuidado com a saúde Da mãe e do bebê É fundamental nesse período Até Tiago Para evitar Um nascimento Prematuro De prematuros Que a gente tem um número Bastante elevado No Brasil e no mundo Né Tiago Perfeitamente Viviane Sabe que quando eu estava Vindo de Farroupilha Para cá Eu me perdi um pouco Peguei uma estrada estranha E vi uma gestante Uma gestante Com cigarro na boca Então tu abordou esse assunto E eu me veio isso na cabeça Fumando Com uma barriga De sei lá Trinta e seis semanas Quase ganhando Uma barriga enorme Então Nós médicos Eu acho que nós Priorizamos a vida Né? E o direito de escolha Quando uma mãe fuma Ela está passando Toda aquela droga Para o bebê Esse bebê não teve o direito de escolha De não fumar Né? Então E Vem à tona agora Porque o fumo É uma das principais Uma das principais causas De trabalho de paro prematuro De baixo peso De risco E de morte Iminente Logo após o nascimento Né? Então Cigarro Drogas Alcoolismo Né? Isso aí é uma coisa Que a nossa sociedade Não pode mais conviver Com esse tipo de situação Né? Nós estamos em 2015 No século XXI E ainda Nós temos Nas maternidades Temos nos postos de saúde Pessoas Que saem dali Com a barriga Grande Usando droga Não dá mais Para permitir essa coisa Com certeza Eu acho que ficou alerta Eu queria falar também Com o pessoal Do IPAM Que também tem Um grupo de gestantes Aqui em Caxias do Sul O teu nome Eu sou Ivelize Assistente social do IPAM E eu junto com a equipe técnica A gente coordena então Toda a saúde preventiva E também Trabalhamos com a questão Do grupo de gestantes Nessa questão De poder propiciar Para as gestantes Toda uma orientação Nos meses de maio E novembro Já quase 20 anos O IPAM proporciona isso Hoje a gente conseguiu Aqui A Liliana e a Cristiane Que vieram nos acompanhando Né? Para poder mostrar O quanto é importante Começar cedinho Né? Receber informações Receber as informações Que o plano oferece Também Para que possa fazer O pré-natal Tranquilo Como os profissionais Aqui colocaram A gente trabalha Com Disponibiliza Um material informativo A gente disponibiliza Profissionais credenciados Nas áreas Da obstetrícia Da pediatria Da nutrição Da fisioterapia Né? A Liziane A Cristiane E a Andrea Também Eu acho que são exemplos De mamães Que estão se cuidando Os cuidados Que você destacaria Questão da alimentação É, começar cedo Então a gente divulga Em todos os locais Da prefeitura Para que comecem As primeiras semanas De gestação A nutrição É muito importante Ontem nós tivemos A questão da nutrição No nosso grupo Que está ocorrendo Agora em novembro E tivemos a fisioterapeuta Também Onde ela mostrou A chantala Mostrou Os cuidados Com esse bebê A massagem A massagem O banho As várias formas De banho Né? A questão toda Da pediatria Foi muito importante O que trouxe Mais dúvidas Neste momento Neste grupo Foi a questão O depois Como ficar com esse bebê Ir para casa Os cuidados A pediatra também Nos trouxe Muitas informações Né? E a parte emocional Também sempre É muito questionada Nós sempre levamos Profissional psicólogo Trabalhar Conosco Numa noite Ao qual a gente Então consegue Ver toda essa questão Emocional As transformações Do casal Como depois Também o casal Se relacionar Com o bebê E como casal Foi Está sendo muito bom Muito obrigada Pela participação Obrigada pelo convite Gente o problema Está chegando no fim Eu fiquei de fazer Uma pergunta Para a nutricionista Rapidamente Carne vermelha Para a gestante É indicado A carne vermelha Ela contém Todos os aminoácidos Essenciais O que se preconiza Agora Porções pequenas De carnes magras De cortes Mais saudáveis Não precisa ser Diariamente A gente até preconiza Mais carnes brancas O peixe Mais aquela alimentação Mediterrânea mesmo Mas assim O que a gente Sempre diz Sem exagero Uma alimentação Saudável Que comeu Um pouquinho De tudo Mas não tudo Mas não tudo Fica aí a dica A Karina Quer fazer um chamamento Rapidamente Né Karina Para um evento Que tem a ver Com o nosso tema Do programa Né Exatamente Queria convidar A todos Profissionais de saúde E também As pessoas Da sociedade Envolvidas Com a gestação As mamães Também As gestantes Nós vamos sediar Em Bento Gonçalves No dia 27 O décimo Fórum Perinatal Quem trabalha Na rede pública Já possivelmente Participou É um fórum Promovido pela Secretaria Estadual De Saúde E ele é itinerante Já teve em Porto Alegre Alguns Já teve em Santa Maria Em Alegrete Enfim Agora a região da Serra Nesse momento Vai estar sediando Bento Gonçalves Vai estar sediando Então É para o estado todo E nós vamos estar Aguardando Para discutir Principalmente Assistência ao parto Pré-natal E assistência ao parto Dentro dessa Questão Da política pública Ok Obrigada Carina Obrigada Pelas representantes Que vieram de Bento Gonçalves As mamães O pessoal dos grupos De gestantes De Caxias do Sul Também Ao papai Que esteve aqui presente O pessoal de Farroupilha De Caxias Doutora Maira Doutora Maira Uma última dica Numa frase Para o pessoal Que está nos ouvindo em casa Caprichar no pré-natal Caprichar no pré-natal Se preparar para receber Esse bebê E assim Fazer com que A chegada desse bebê Aconteça da maneira Assim Mais tranquila E que esse bebê Seja Curtido Principalmente Quando é o primeiro bebê Existe um monte De ansiedade Em torno desse bebê E Eu sempre utilizo Uma frase Muito tranquila Para os pais Assim A gente não precisa Enfrentar muito Usando as coisas básicas As rotinas básicas Os cuidados Para natais básicos O bebê Sempre dá certo Então assim Curtir esse bebê E não receber o bebê Com toda aquela ansiedade E o medo E o medo Tá bom Gente Muito obrigada Pela participação De vocês De todos Aqui no programa De hoje Marco Obrigada mais uma vez Pela tua presença Aqui E a gente agradece Muito a você Que esteve em casa E capriche no pré-natal Porque vale a pena O Rede de Olhade De hoje Vai ficando por aqui A gente se encontra Numa próxima Até mais Mamãe de hoje 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 Não tem que se preocupar Desde pequenininho Aprendi a rezar E não rezando Rezei E não rezando Rezei O sol O sol tá mudando De cor A terra pedindo Socorro E mamãe disse Filho Toma cuidado Quando escolher os caminhos E mamãe disse Filho Toma cuidado Quando escolher os caminhos E eu gostaria de Colocar naquela lista Que tu deu De venenos Botar o agrotóxico Que tá escondido Na nossa alimentação E mamãe disse Filho Toma cuidado Quando escolher os caminhos Já voei nas asas Do beija-flor Caminhei nos pés Do caminhador E estou nas mãos De nosso Senhor Nas mãos De nosso Senhor Nas mãos De nosso Senhor Somos De nosso Senhor